Voltamos aí pra transmissão Agora a luta Entre Mariana Campos e Lohana de Oliveira Seis minutos de luta para as duas Está valendo aí A luta Do peso Até 74 quilos Adulto Azul Semifinal A gente tem aí a Mariana de Kimono Preto E de Kimono Azul a seta Lohana de Oliveira Já vai abrindo dois pontos aí A atleta Mariana Campos E vai tentando agora aí Passar essa meia guarda Com bastante vontade Vamos dizer aí Está com muita vontade O pessoal está fazendo uma personalização bonita nos kimonos É isso aí 4 minutos e 45 segundos para a luta Atenção A chamada masculina 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 Porque haja para o Para o Há Tá aí, a briga boa aí A meia guarda tá forte da atleta também Tá no último, a ponta passou Foi pra montada, abriu a contagem do juiz Mais três pontos Da passagem de guarda E depois mais quatro pontos da montada Já tá com uma diferença considerável Aí uma vantagem normal De nove a zero Dá pra trabalhar e buscar a finalização nesse momento É isso aí Nove a zero Vai conduzindo aí a luta da atleta Mariana Campos A atleta Mariana vai tentando aí se desvencilhar Ainda tentando virar Pra ver se consegue aí numa reação em tempo É a transmissão ao vivo aqui da SJJ SAF Em parceria com a LMT TV Você pode assistir nas redes sociais da SJJ SAF Vamos de sorteio Já tá rolando sorteio Já tá rolando sorteio Dez por cento de desconto aí O cupom de desconto da Keiko Sports Atenção ao vivo Atenção ao vivo Colocutor aqui Gabi Ribeiro Perguntando quem ganhou Já teve muita gente que ganhou hoje Gabi Tá rolando aí E vinte a zero rapaz Nesse papo que a gente teve De quem ganhou Quem ganhou Quem ganhou Vinte a zero Faltando ainda um minuto e cinquenta e quatro segundos Vai ser aí Um trabalho Pra atleta Lohana de Oliveira Se ela quiser virar esse jogo aí Ela vai ter que fazer um baita trabalho É, na verdade Nesse momento Ela não pode Querer ganhar na pontuação Ela tem que partir pra finalização Quando a gente tá perdendo Assim com uma pontuação Significativa dessa forma Nós precisamos Apelar aí Pro modo socorro Deus Onde você se bate Se bate E busca a finalização A todo custo Subiu agora A atleta Lohana de Oliveira Porém Foi dentro da guarda Foi só uma capotagem Não saiu ali Não foi considerada uma raspagem As atletas Escolheram um ponto bom Que nenhuma das câmeras pega Sofrida aí Bem no cantinho Com muito gosto Aquele canto que você fala Ninguém vai ficar lutando aqui Não fica sem fica E você Já tá concorrendo aí ao prêmio? Já tá concorrendo? Vai lá Corre lá Daqui a pouco Daqui a pouco tem um sorteio Vai no www.lugardemeninanotatame.com.br Barra webtv Ah como que se escreve webtv Ah como que se escreve webtv E B T V Lá você vai ter o clique O linkzinho lá Clique aqui Você clica Automaticamente você já vai Para o nosso streamer Para o nosso player E lá você vai conseguir Se inscrever Lá você vai conseguir se inscrever E aí você vai fazer Vai participar Da nossa premiação Pontuação final de 26 a 0 Pontuação bastante significativa Aí para a Mariana Sai campeã da categoria Adulto Azul Super pesado E aí E aí